Ele põe seu terno branco rêle Ele veio me encontrar, olele Ele tem no coração, olele Muito amor para me dar, olele Ele é livre com as flores que se encontram no jardim Ele é pobre mas é rico de amor dentro de mim Se com ele me casar vou fazê-lo bem feliz Pois é claro e os congênios vai dar certo e amar quem diz Ele põe seu terno branco, olele Ele veio me encontrar, olele Ele tem no coração, olele Muito amor para me dar, olele Ele é livre com as flores que se encontram no jardim Ele é pobre mas é rico de amor dentro de mim Se com ele me casar vou fazê-lo bem feliz Pois aquário e os congênios vai dar certo e amar quem diz Olele, olele, olele Holele, olele, olele Alele Alele Alele